Olá pessoal, hoje é segunda-feira, tarde maravilhosa de segunda-feira, dia 16 de maio. Hoje é dia de realizar o sorteio da promoção no dia das mães 2022 da Associação Comercial Empresarial de Batatais. Vários presentes, né? E nós também iremos sortear no finalzinho uma viagem de 3 mil reais. Vamos viajar, né William? Nossa senhora, eu queria estar no lugar do pessoal que está aqui, eu queria amanhã essa viagem. Que legal. Como é que foi a promoção? Conta pra gente. Foi muito boa, a gente. Teve uma adesão de mais de 60 empresas, chegando pra campanha, mais de 100 mil cupons distribuídos entre todas as lojas. Então a gente conta aí pra essa quantidade toda aqui de pessoal. Mexa aí, mexa aí, mexa aí, vamos começar, mexa aí. Roda aí, tem galera que agradecer a galera aqui da Associação, né? Sempre empenhada, tá sua ali, Virgílio. Não, e principalmente as empresas que compram sempre a ideia das campanhas da Associação, participam com a gente e ajudam a valorizar o nosso comércio. E o consumidor também que acredita aí na nossa... E acreditaram esse ano, né? Que bom. Esse primeiro presente, ele é lá do Castelo Pet Shop, é um Vale Hidratação. Vamos lá? É um Vale Hidratação, vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Fica à vontade aí pra gente realizar esse sorteio. Saindo então, um Vale Hidratação, Castelo Pet Shop, vamos lá. Sueli sempre animada, olha lá, daqui a pouco ela vai dançar TikTok aqui, hein gente? Vamos lá? Valendo então, um Vale Hidratação, está sendo auditado. Com o palma ok. Ok? Ok. Então, o cliente adquiriu um produto ou serviço na SJS Sarraleria e quem está levando é a... O Josiane Amoroso Nascimento, vou mostrar lá. A Josiane levou esse presente então de Castelo Pet Shop e um Vale Alimentação. Está aqui, vamos lá. Mais um presente, agora um kit pet também do Castelo Pet Shop. Aí, pega um cupomzinho ali, viu, que caiu ali, volta para a urna. Isso, garoto. Vamos lá. Kit pet. Mais um kit pet saindo da expectativa. Para quem é isso? Dá sorte aí, dá sorte aí, mineira. Está ok, documentação. Dá certo. Está. O cliente adquiriu um produto ou serviço na ótica Melani Boto. Olha que legal, ótica Melani Boto, batatais. Eu não estou conseguindo identificar, você consegue o nome? Gira. Graciane. Graciane. É, a letra está meio difícil de entender, mas temos a documentação dela. Está tudo certo, né? Está tudo certo e tem um telefone e a gente vai estar entrando em contato. Então, só mostrar então, né? Essa letra de médico aqui, sensacional. É? Então, levou um presente. Então, este foi um kit pet. Agora, um kit ração. Olha que show, galera. Lá do castelo pet shop. Na expectativa. Ó, no finalzinho o TikTok, hein? Vai preparando aí. Vamos lá? Vamos lá. Sendo auditado aqui. Tudo certo? Ok. Opa, o produto, o cliente adquiriu o produto ou o serviço na Luanger Magazine e o nome? Alex Potassini. É, Alex, o Alex levou. Vou mostrar aqui. Aê, Alex. Show, hein, garotinho? Levou um presente lá, então, de castelo pet shop. Foram três presentes de castelo pet shop. Agora, um presente do Armarinho Casarão. É uma prancha de cabelo. Uma prancha de cabelo. Você está precisando já, né? Os almeis estão lá. Ó, ó, ó. Está precisando. Tem muito cabelo. Uma prancha de cabelo na expectativa. Empresários e empresárias estão, neste momento, também acompanhando este sorteio ao vivo. E, daqui a pouquinho, nós vamos falar, inclusive. Levando uma prancha de cabelo. Tá, tá ok. Ó, ó, adquiriu um produto ou um serviço na, nas lojas. É demais. William está saindo para Carlos, é isso? Carlos M. Santos. Carlos M. Santos. Levou, então, uma prancha de cabelo. É? Aí tem aquela música. Ih, choveu, cabelinho colheu. É só usar a prancha. Aí fica muito bom. Leandre Auto Center. Susana, vem cá. Ah, representante Leandre, que está fazendo sucesso, engajamento. Olha lá para a câmera, menina. Que legal, né? Que bom saber que vocês estão sempre empenhados e parceiros aqui da associação, né, Jo? É, isso aí. A associação, como sempre, também tem ajudado bastante gente. E é um privilégio estar aqui. O que o sorteio, qual é o produto ou serviço agora? Hoje, agora nós vamos entregar, né, um alinhamento e um balanceamento para quem for sorte. Vamos lá. Sorte, 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 então. Faça auditoria, por favor. Está tudo certo? Está tudo ok. Está? Ok. Está saindo para? Otacir Vicente. Otacir Vicente. É isso? Isso. Carmine. Carmine. Aí, Otacir. Legal. Otacir levou, então, um balanceamento e alinhamento. Presentaço. Legal, gente, ó. Muitos prêmios daqui a pouquinho. Sorteio de uma viagem de 3 mil reais. Agora um presente da ótica Wanderzera. Wander também faz um sucesso aqui em batatais. Óculos de muita qualidade, armações, enfim. Enfim, saindo, então, o solar, tá? O solar. Da ótica Wanderzera. Sorte aí, sorte aí, menina. Vamos lá. Aí, vamos lá. O solar. Na expectativa, William, auditando aqui. Certo. Certo. Eurides Madureira adquiriu um produto ou um serviço lá no supermercado Lança. Legal, ó. Supermercado Lança levou este presente. Para eu ser justo também, o outro ganhador adquiriu um produto lá em solar, elétrica e lazer. Ok, pessoal? Eu não havia falado sobre a empresa participante. Para ser justo, estamos aqui agora refazendo. Vamos agora para o sorteio da Bazar, sempre muito mais... É! O inverno está chegando. Eu vou convidar ela, Maria Luísa. Chega aqui, Maria Luísa. Que legal, Mar. Saber que você está aqui com a gente. Você que passa aquela energia boa lá lá. Com aquele caputinho delicioso, né? Sim, de pena. E fala da expectativa desse inverno agora. O entusiasmo mesmo tem ele, viu, gente? Ah, imagina. Bora, você está de parabéns. Tá, parabéns para os nós, né? Gente, a gente chega na loja assim meio desanimada, daí o rádio é o Rodrigo. Ah, que bom. Que legal saber disso. Você volta a gente para cima, Rodrigo. E aí, como é que está a expectativa lá de inverno? Não, está bem. A loja está cheia de coisa bonita. Tem agasalho e coisa para casa. Gente, a loja está esperando por vocês. E a gente tem duas coisas a agradecer. A colaboração, né? No dia das mães, graças a Deus. A gente teve uma boa adesão. E a você, que não cansa de ajudar a gente. E a associação comercial que faz um trabalho fantástico na cidade. O que nós vamos sortear hoje? E a gente é privilegiado. Com certeza, não tenho dúvida disso. Vamos sortear um vale-compras de... Um vale-compras no valor de 200 reais. 200 reais? Escolheu o que quiser lá na loja? O que quiser. Podemos fazer? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, a sua. Chega aqui, fica aqui. Isso. Na expectativa. É muito papel. É muito papel. Olha que beleza. Coisa boa. Coisa boa. 200 reais da Bazar, sempre muito mais. E tem um cappuccino lá, que é delicioso, viu? Passa lá aquele cappuccino que é show. A gente dá receita. Dá receita também? Olha só. Vou convidá-la ao programa dia a dia. para a gente aprender a fazer o cappuccino. Uma dica de como fazer o café. Tudo certo? Tudo na Bazar. Muito bom. Está ok. Está ok? Então, o cliente adquiriu um produto ou serviço em armarinhos. Armarinho. Armarinho. Armarinho Casarão. E foi a Lucila Melega. É isso. A Lucila levou. A Lucila. Que show. A Lucila. A Lucila. Que maravilha. Dozentão. 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 Apareçam lá. Agradeço a sua participação aqui. Clara, por favor. Chega aqui, Clara. Ela pensou que a gente ia esquecer dela. Deixa eu colocar o microfone aqui. É... Clara, tudo bem? Prazer em ser ela aqui hoje. Obrigada. Você é sempre parceira da Associação Comercial também. Isso é muito bom, né? Sim. A gente é muito grato pela associação, pelo trabalho que eles fazem na cidade, junto com os comerciantes, com os empresários. O que você oferece? A gente está oferecendo hoje R$50,00 em vale-compra lá no Chaveiro. No Chaveiro? Água. Quais são os serviços lá? Lá nós temos... Somos especializados em veículos codificados, nacionais importados, até Porsche, Ferrari, BMW. E também serviços residenciados. Quando eu estiver na Ferrari e precisar fazer um serviço de chaveiro, eu vou lá. E estamos esperando. Oi, gente! Que maravilha! Que legal. Gente, sabe? E é muito bom participar disso tudo. Tem que ver alegria, né? Satisfação. Porque a gente passou tantos momentos difíceis durante a pandemia, né? E hoje a gente pode estar aqui, né? Comemorando isso tudo. É muito legal. Palavra de palmas, galera. Vamos lá. Que show. Vamos fazer o sorteio? Vamos lá? R$50,00 em vale-compra? Isso. É, os meninos desse ano estão mais fortes, viu? Estou achando, estou achando. É, efeito pandemia. Efeito pandemia. Vamos lá? Valendo um presente de ágape. Chaveiros. Tudo certo. Ok. Ó. Adquiri um produto, um serviço lá em Clean House. Foi Sil... Silvânia. 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 Silvânia Antônia. Zê da Cruz. Zê da Cruz. Mostrar aqui. Ok. Tá aí. Show, né? Vamos lá. O sorteio sendo realizado aqui na Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Três mil reais para você escolher a viagem. Vamos lá. Olá, Sueli. Olá, Sueli. Sueli. A Sueli também que traz uma positividade aqui para a associação. Sempre animada, né Sueli? Que legal. Antes, sendo auditado... Documentação... Tá, ok. Gente, foi uma coincidência, porque a pessoa, o cliente adquiriu um produto lá ou serviço em Paulatur Turismo. Paulatur. Viagens de turismo. Foi. Olha que beleza. Renata Márcia Bessa. Isso, Bessa. Isso, Renata Márcia Bessa. Renatinha! Você levou o Renata! Cadê as palavras para a Renata? Uhul! Ei, Renata! Que legal. Satisfação, né, William? Esse é muito bom. Provavelmente ela deteceu lá para escolher uma viagem e ganhou uma outra. Imagina, cara, que coincidência, que bom, né? Muito bom. É, parece que o mundo está ajudando, né, nisso tudo, né? Isso é legal, né? O universo conspira a favor, né? De o que está acontecendo. Tenho certeza que eu gosto de ganhar. Gente, chega aqui, chega aqui, ó, chega aqui. Vamos finalizar aqui a campanha. Alguma informação a mais para todos que estão acompanhando, William? Bom, tudo mais é agradecer a toda a população, as empresas que participaram da campanha, porque sem elas a campanha não... São representantes. Quantas empresas participaram? Mais de 60 empresas. Então, as mulheres que estão representando, todas as empresas que estão acompanhando em nome da transparência e tudo que a gente faz, né, e agradecer a população por acreditar na associação comercial, os empresários de uma forma geral. E teremos muitas coisas ainda por vir, ao longo desse ano aí, que vai estar tudo certo. Ó, voltando ao normal, aos poucos, a gente vai vivendo e com muita alegria, o que não pode faltar é motivação e esperança nessa vida, tá? Tenha sempre esperança. Ó, final de mais uma promoção, Dia das Mães, a CE Batatais. Aqui eu moro, aqui eu... Volto! Tchau, galera! Senhora, bate e joga de ladinho. É o nosso clima.